Na Somália, os rebeldes islâmicos radicais do Al-Shabaab, ligados à Al-Qaeda, se retiraram de Mogadiscio, depois dos recentes confrontos. A violência piora ainda mais a situação de milhares de pessoas que tentam encontrar comida na capital. Os rastros da guerra estão em todas as ruas de Mogadiscio. Um conflito que já dura 20 anos e que levou muitos analistas a considerar a Somália um estado falido. Há menos de dois meses, este bairro foi palco de uma verdadeira batalha. As milícias de Al-Suna expulsaram o Al-Shabaab, apontado por muitos como responsável pela grave crise que vive o país. Capturamos vários membros do Al-Shabaab vivos aqui, mas não me pergunte quantos homens perdi. Homens armados estão em todas as esquinas da cidade. Alguns fazem parte das tropas africanas, outros das milícias, e muitos simplesmente são seguranças privados. Qualquer jornalista que circule na área é acompanhado por vários guarda-costas. Mas com a seca, a situação piora ainda mais. Mogadiscio foi durante todos esses anos o centro do conflito somali, e agora sofre as consequências da guerra. As Nações Unidas decretaram a capital como zona de fome. Milhares de pessoas precisam de alimentos de forma urgente. Precisamos de comida, não de tiros. A minha família não aguenta mais. Vários dos meus filhos morreram ao chegar aqui, e agora não temos a ajuda suficiente para sobreviver. Mas as autoridades e as organizações não governamentais não sabem o que fazer com a chegada de refugiados de todo o país. A emergência humanitária é cada vez mais extrema. Espero que tenhamos paz em algum momento, porque senão isto não vai se resolver. Este acampamento é cada vez maior e não podemos satisfazer todos os que estão nele. Milhares de famílias presas entre os enfrentamentos, a falta de comida e a demora na chegada de ajuda humanitária. Sem um panorama político claro, o futuro dessas pessoas está ameaçado. Rodrigo Hernandes, Telesur Mogadiscio.